Cinco leque, vale o fai, é que 929, 10 de menino, 11.500 até, eu? 4 de futebol, vale o 12 até, eu? 12.500 também, 12.500 até, eu? 12.500 até, eu? 12.500, eu? Oferta, eu? Terce mil reais, você? Eu tenho oferta online, por enquanto, não mais, 13, 13, 13 eu tenho oferta online, 13 mil reais, oferta online, e se não mais, ele funcionava, uma, 13 mil reais eu tenho oferta online, por enquanto, 13 eu tenho. É o lote 5, vale o par e é, com os 9, 10 é legal, oferta, 13 mil reais eu tenho oferta online, 13 eu tenho oferta online. Pode pegar o primeiro de 4 anos, 13 mil e 200 reais é para vender, 13 mil e 200 reais é para vender, e se não, estou pegando oferta online, 13 mil reais eu tenho oferta online, e se não mais, é funcional, 2, 2 e 13 mil reais, oferta online, e se não mais, 13 mil reais, é funcional online. 3, 2 e 2 e 1, para a tela, 25 eu tenho, e 500 eu tenho, 26 mil, 26 e 527, e 500 eu tenho, 28 online, e 529, e 500 eu tenho, 30 mil online, 30 mil reais oferta online, 30 mil e 1, 31 online, 31 mil reais eu tenho, oferta online, 32 eu tenho, oferta online, 32 mil reais eu tenho, oferta online, não mais, 32, 3 e 4, 34 mil reais eu tenho, 35 eu tenho oferta online, quem dá mais, 35 mil, oferta online, e 500 eu tenho, 36 eu tenho, 36 eu tenho, oferta online, por enquanto, 36 eu tenho oferta online, não mais, 36 mil reais, e 500 eu tenho, 36 e 500 eu tenho, oferta online, por enquanto, não mais, 36 mil e 500 eu tenho, oferta online, 2 e 1, 36 e 500 eu tenho oferta online, e se não mais, eu vou vender, todo o ano tem 36 mil e 500 ofertas. Alto e pódios, e não mais, é venda. Pago o Cariclatch 288, 2008, 2009, 4 porteiras, 10 centímetros de oferta. Quem dá mais 10, 10, 10 centímetros, a oferta online. Quem dá mais 10 mil, 10 mil reais anterior, a oferta online por enquanto. Dá mais, e 500 centímetros, a oferta online. 10, 20, 500 centímetros, a oferta online, não mais, 10, 500 centímetros, a oferta online, 11 mil, a de pódio, já tem um e-dê, como 11 mil reais anterior, a oferta online, e ensina mais um e-dê, todo o ano, 11 mil reais, a oferta online, ensina mais, venda. Vai acabar com o fim hoje, nessa, nessa, não é venda. Lote número 12, ele é o Sandeiro, 15 e-seis ele é o Caratela, 20 mil reais, já tem oferta, a oferta online, Sandeiro e 500, eu tenho, 20 mil e 500 online, 21, 28, eu tenho oferta, 22, 23, eu tenho, a oferta 24, eu tenho, a oferta online, 24, 25 mil online, e 25 mil reais, eu tenho, a oferta online, por enquanto, não mais, 25, eu tenho, a oferta online, 25 mil reais, eu tenho online, e se não mais, é funcional, uma, 25 mil reais, eu tenho, a oferta online, e 500, eu tenho, a oferta online, 25, 500, eu tenho, a oferta online, por enquanto, e se não mais, é funcional, uma, 25.500 eu tenho a oferta online e se não mais é funcional 2 em 2 e 25.500 a oferta online e se não mais é funcional online lote 3 oferta auditório 1, 15.600 eu tenho a oferta auditório e se não mais 2 em 2 e 15.600 oferta 8 online 15.800 eu tenho a oferta online 1, 15.800 e 16.000 eu tenho a oferta auditório 1, 16.000 eu tenho a oferta auditório e se não mais 2 em 2 e 16.000 reais e 200 eu tenho online 4 online 16.400 1, 16.600 eu tenho a oferta online 1 16.600 eu tenho a oferta online 1 16.600 eu tenho a oferta online e se não mais 9 em 2 e 16.800 a oferta 17.000 1, 17.000 eu tenho a oferta online e se não mais 2 em 2 eu tenho a oferta online 1 17.000 eu tenho Oferta online ensina mais 9, 2 e 4, 1, 17, 4 eu tenho. Oferta online ensina mais 9, 2 e 6 eu tenho. 1, 17, 6 eu tenho. Oferta online ensina mais 9, 2 e 17, 6 eu tenho. Oferta online ensina mais. Oferta online. Lote empreendedor de Leirão, 12.500 eu tenho. Oferta online 3 mil, 13 mil reais eu tenho. Nossa, loquinha. 14 eu tenho online, 14, 5 eu tenho. Oferta online, quem dá mais? 14, 5 eu tenho. Oferta online 1, 14 mil e 5 eu tenho. Oferta online ensina mais 9, 14 mil e 5, 1, 17, 6 eu tenho. Oferta online ensina mais. Eita, R$14.000, cara, olha lá. Eu pegava. Lote 41, Sandero, R$16.000,00. Em Leopoldo, R$32.000,00 eu tenho. Almeida, que foi a equipe do Rio de Janeiro. Quem não mais R$32.000,00 eu tenho? Almeida, que foi a Curitia. A mais R$32.000,00 eu tenho. Olha aí, olha o outro. É o Atlético de Leopoldo. Onda City. Onda City MX 2012. Em Leopoldo. Lindo, mano. Bonito. Almeida, Almeida. Almeida, Almeida. Você está perguntando se ele quer um da CID em sério? R$34.000,00 eu tenho? É o Atlético de Leopoldo. É o Atlético de Leopoldo. É o Atlético de Leopoldo. Aviso, só. Aviso, tem um dos lotes que está perfeita. Só que tem quem tem dois. R$34.000,00 eu tenho. Mas tem possibilidade. R$34.000,00 eu tenho? É o Atlético de Leopoldo. Quem dá mais R$34.000,00 eu tenho? Que financiar esse aqui rapidinho. Não dá mais R$34.000,00 eu tenho? Almeida, 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 Almeida. Por exemplo, não mais 35 milhões de reais 36 milhões de reais Alerta brasileira 36 milhões de reais Alerta online 36 milhões 36 milhões vs uma 36 milhões de reais 500 euros 36 milhões de reais 36 milhões de reais Alerta vitória E se não mais O gadget ции 36 milhões O time, a pergunta. Alte, o Alte, o Alte. Olha aí, você que se acompanha nas oportunidades aqui no ano. Você sabe o VINTE E VINTE E RENAL. Nossa, na APCA, esse é completo. Tem na Ardime, pessoal? É, é completo. É. E o DVD tá a procura de um bar igual. Vem, cara. VINTE sete mil reais. Eu tenho um cara aqui. O IBA, VINTE sete mil reais. Eu tenho um time ali. VINTE sete mil reais. VINTE sete mil reais. Eu tenho um dinheiro. VINTE sete mil reais. VINTE sete mil reais. VINTE sete mil reais. VINTE sete mil reais. é um crayon é verdade R$34.000,00 R$29.000,00 E pra lá tem, a gente tem 3.500,01 Olha aqui, ele fez a câmera 1 40,endencia A cálai ele tem R$35,000,00 R$35.000,00 O que acontece? Ele vê lá O Anderson O Anderson R$30,00 Mas Zone Uma tem 8 mil. Resta tem 8 mil. Resta tem 8 mil. Resta tem 8 mil.